A madrugada de sábado foi de intensos combates na Ucrânia, inclusive em Kiev, onde um míssel atingiu um edifício residencial. O projétil caiu entre o 18º e 21º andares do prédio, enquanto os moradores estavam sendo retirados do local. Pouco antes, a Rússia anunciou que havia disparado mísseis de cruzeiro contra infraestruturas militares no terceiro dia da invasão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que desmantelou o plano da Rússia e pediu que os russos pressionem Vladimir Putin a parar com a guerra. Nós resistimos e repelimos os ataques do inimigo. A luta continua em muitas cidades e regiões, mas sabemos o que estamos protegendo, o país, a terra e o futuro das crianças. É o nosso exército que controla Kiev e as cidades-chave. As tropas ucranianas buscam conter o avanço russo em Kiev e nos arredores. Fortes explosões foram ouvidas por jornalistas da AFP presentes na capital, que, de acordo com fontes, é o principal objetivo da invasão russa. A ofensiva provocou a fuga de mais de 50 mil ucranianos do país, além de 100 mil deslocados internos. Putin estimulou o exército ucraniano a tomar o poder e chamou o governo Zelensky de gangue de viciados em drogas e neonazistas. O presidente ucraniano respondeu com a divulgação de um vídeo gravado em frente ao Palácio Presidencial, no qual desmente as informações de que estaria prestes a desistir. Bom dia a todos. Há muitas informações falsas na internet agora, dizendo que eu estou pedindo para o exército abaixar as armas e que uma evacuação está em curso. Bom, aqui estou eu e não vou abaixar as armas. Vamos defender nosso estado porque nossa arma é a verdade. Nossa verdade é que esta é a nossa terra, nosso país, nossas crianças. E vamos defender tudo isso. Isso que eu queria dizer a vocês. Glória à Ucrânia.